Vamos lá, um pequeno disclaimer, porque tem muita gente me xingando, é meu amigo, o negócio chegou, cancelamento. Então vamos lá meus amigos, tem muita gente reclamando aí que eu basicamente fiz um vídeo hoje mais cedo e ontem falando sobre o, entre aspas, novo modo de jogo, fecha aspas, do League of Legends. Então, acontece que tipo assim, quando falaram sobre esse modo de jogo aí, ele ia se chamar Durian, a gente tinha arquivos do League of Legends falando sobre um novo modo de jogo, game mode falando Durian, vários criadores de conteúdo falaram sobre isso, vários dataminer falando sobre isso, a Riot fez um dev pra falar sobre isso, e até então, tava se chamando de game mode, ou seja, modo de jogo, certo? E eu entendo a sua frustração por entrar no League of Legends e ver que é literalmente um trem, ou ver que é literalmente pokémonzinhos ali que não muda nada, a gameplay continua a mesma coisa, é só uma besteirinha que a Riot botou no jogo. E, cara, eu estou tão frustrado quanto você, sério, sem meme. Eu sou criador de conteúdo, eu tô aqui pra tentar passar as coisas de maneira neutra pra vocês, falar sobre as novidades, mostrar pra vocês os gameplays, as coisas que vêm pro League of Legends, mas você sabe, tanto quanto eu, porque você acompanha o meu canal, né? Não tá tendo nada de League of Legends novo esse ano, muitas das coisas novas de League of Legends não tão animando a comunidade, e esse novo, entre aspas, modo de jogo é mais um exemplo disso. E eu tô tão frustrado quanto você, porque, assim, se eu soubesse que o Durian, na verdade, era literalmente um trem e um chapéu, e, aliás, um trem, um chapéu e pokebolas aleatórias pelo mapa, eu também não teria feito vídeo falando que era um novo modo de jogo. Quando eu gravei hoje, eu fui jogar pela primeira vez, eu esperava que fosse ser um bagulho mais complexo, tanto que eu fui jogar esperando fazer um vídeo de 20 ou 30 minutos, mostrando tudo pra vocês. Mas não deu. Um vídeo de 4 minutos foi o suficiente pra mostrar tudo que tinha nesse, entre aspas, modo de jogo diferente. Então eu entendo da galera que tá frustrada, que tá xingando e tal, mas... Meu irmão, eu só tô fazendo o meu trabalho de mostrar pras pessoas, e como tava sendo propagandeado como modo de jogo, você quer que eu faça o quê? Entendeu? Eu coloco, entre aspas, justamente pra você entender que não é porque eu também tô frustrado. E naquele vídeo eu até comentei no final que eu fiquei decepcionado. E eu tô decepcionado até agora sobre isso. Eu esperava que a Riot fosse fazer mais. Eu fiquei chateado com isso. Eu esperava que fosse ter mais coisa. Mas eu não vou ficar reclamando também, porque é primeiro de abril, e a gente sabe que o primeiro de abril é só uma brincadeira, né? A gente vai ter, de fato, um modo de jogo completo daqui a dois meses, a Liga Fulagens, e aí a gente vai poder se esbaldar, vamos dizer assim. Até porque a Riot prometeu esse ano dois modos de jogo pra gente, né? E o Durian provavelmente não ia entrar nessa lista. Eu sabia que ia ser algo menor, mas eu não esperava que fosse tão menor. Eu esperava que fosse algo parecido com o que aconteceu nos outros anos, né? Que teve brincadeiras maiores e assim por diante. Mas lembrando, né, que é só uma propaganda que foi feita e infelizmente acabou não entregando, entendeu? E eu não posso fazer muita coisa em relação a isso, além de ficar chateado e frustrado, que nem você que tá assistindo esse vídeo, entendeu? Então, eu peço perdão, né, por ter falado dessa forma, eu ter colocado no título, mas entenda que, tipo assim, muita gente reclama, que você fica fazendo clickbait e coisa tipo, cara, na maior parte das vezes, os títulos que eu ponho são títulos que simplesmente estão aí na internet, saca? Então, eu simplesmente pego e sigo a onda dos outros criadores de conteúdo. E infelizmente, a internet, o YouTube, hoje em dia, virou o bagulho do MrBeast, né? Todo mundo tem que tá gritando e fazendo outras coisas e fazendo coisas épicas na internet pra você continuar sobrevivendo, saca? E eu tento ser responsável com esse tipo de coisa, eu tento falar com vocês, mas, às vezes, não é só sobre mim, entendeu? Então, eu entendo que as pessoas estão frustradas, que elas estão chateadas, que elas esperavam muito mais, e eu entendo que foi criado um hype em cima disso, mas, infelizmente, não foi culpa minha, eu só segui esse hype, entendeu? Que foi criado ali, que foi jogado no ar, que tava no devblog da Riot, que tava no negócio que vazou lá dos dataminers, a Riot botou lá no jogo, a Riot literalmente colocou no código do jogo, e aí os dataminers pegaram e colocaram isso na internet. A Riot poderia ter vindo a público pra falar, sabe, sobre isso, que não era isso, que era outra coisa, sabe? Mas, não, eles mantiveram dessa forma. E, querendo ou não, né, é um modo de jogo diferente, né? Tá lá na escolha rápida, né? Eu ia falar no Kickplay, mas, enfim, tá lá no Kickplay, que é uma fila diferente do League of Legends, né? E, querendo ou não, tá diferente também. Não tá o suficiente como as pessoas esperam no final do dia, mas, enfim, né? Então tá aí, só queria fazer esse disclaimer, no final das contas, virou um vídeo disclaimer, né? Cinco minutos de disclaimer. E agora a gente vai dar uma olhada na reação, né? Que as pessoas tiveram, como foi a resposta dos devs, o que que eles postaram, e é isso. Beijo, e a gente se vê. Enfim, segue o vídeo. E os alnitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Riot praticamente criou uma creepypasta com este trenzinho, hein? Mano, esse trem do League of Legends é perturbador. Olha isso, mano, que porra é essa, cara? Mano, é muito estranho. Ele é fofo, mas ele é muito estranho. Tá escrito aqui, ó. O trem está chegando pra te pegar, hein? E, caramba, o trem vai me pegar também, é? Eu tô com medo disso daí, hein? Bom, aqui tem um videozinho que a Riot fez até, do trenzinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou botar o áudio também, né? Pra vocês ouvirem o áudio. E ele vem rápido, né? Ele vem correndo rápido, ó. Com as patinhas, ó. Vai vindo com as patinhas. Esse trem, ele é legal. É uma pena que ele aparece muito pouco. E ele também podia... Eles podiam ter colocado uma coisa, tipo, pra mais destaque disso. Ou colocar um modo de jogo só que envolvesse o trem, sabe? Eu acho que o trem, ele é bem divertido. É interessante a ideia, né? E aí o Froxon, que no caso é o Dev, que faz os patch notes do League of Legends, escreveu assim. Alguém tá vendo o que que tá acontecendo no Summoner Rift, no Kickplay, no caso, jogo rápido? Alguém me mandou esse clipe, achei estranho. Eu fiquei sabendo que vai demorar 4 dias pra resolver. Então, bom. Eu sei que muita gente deve estar pensando agora. Pera aí, mas aquela quest lá que eles botaram, não vai ficar mais tempo? Então. Segundo a Riot, é 4 dias, provavelmente, que eles vão deixar esse modo de jogo disponível pra você jogar. A Quest, ela vai te dar um avatarzinho, né? Que é um avatarzinho de um aronguejo com chapéu. Sendo bem sincero, não ficou tão legal aquele avatarzinho, porque é muito caótico, muita coisa na tela. Mas achei interessante a ideia de trazer algo diferente. Mas é óbvio que todo mundo, né? Tava esperando mais. Teve muita gente criticando a Riot, falando que a Riot fez muita propaganda, que eles poderiam ter feito mais coisa, que nem aconteceu em outros anos. E dessa vez, eles só botaram isso aí, né? E eles lançaram esse vídeo aqui, que eu achei simplesmente incrível, que no caso é um vídeo documentário de League of Legends, sabe? Aqui, nos matinhos do Souverneur Rift, fica uma criatura muito interessante. Um, caraca, plumário. Um plumário selvagem. Coloquialmente conhecido como Pingo. Eles não são desses lugares, mas estão explorando novos territórios. Mano, sério. Esse vídeo é muito bom. Pingo é gente boa, por natureza. Mas uma coisa desconhecida pra eles está chegando ali na distância. Ah, sim. Um treinador de pequenas lendas. O objetivo principal deles é destruir o Nexus. Pena que tá cagado aqui, né? O objetivo deles é destruir o Nexus, mas eles são distraídos pela fofura das pequenas lendas. O treinador de pequenas lendas vai chegando lentamente em direção ao Pingo. E sem aviso... Pega o Pingo. Pingo agora vai seguir o treinador de... treinador de pequenas lendas pelo Souverneur Rift. Enquanto eles se esforçam pra se tornar o melhor de todos. Não preciso nem dizer pra vocês as referências que estão acontecendo aqui a Pokémon, né? Se você nunca viu Pokémon, tem muitas referências aqui a Pokémon. Tanto na questão do treinador quanto se esforçando pra ser o melhor de todos, né? Que é tipo o começo da abertura de Pokémon. É bem legal. Eu gostei bastante da ideia. Só que mais uma vez eu acho que a Riot poderia ter feito um modo de jogo só pra isso. Inclusive, a gente tava discutindo sobre a Riot fazer um jogo de Pokémon, né? E, cara, mano, achei interessante essa daqui porque eu realmente não esperava que a Riot fosse colocar dentro do LOL mesmo o Pokémon. Eu achei que eles iam fazer um jogo de Pokémon, mas esse jogo seria no Hytale ou algum modo de jogo focado nisso. Mas não, os caras meteram no LOL mesmo. Essas pequenas lendas aí são os bichinhos perfeitos pra virarem Pokémons, né? E a Riot conseguiu pegar e fazer um negócio. Só que eu acho que eles poderiam ter feito algo mais elaborado. Por exemplo, poderiam fazer um modo do TFT onde você usava as pequenas lendas. inclusive seria legal um TFT invertido onde você joga com o campeão do League of Legends e você vai ter que escolher as pequenas lendas em vez dos campeões. Pô, seria bem interessante um TFT invertido, não? Nem que fosse para o meme, né? Mas, é assim, ficou legal, porém, eu confesso com vocês que eu tava esperando mais. Eu queria que a Riot tivesse feito mais coisas. Eu queria que a Riot tivesse colocado mais brincadeira de 1º de Abril no League of Legends. Às vezes fizeram algumas coisas assim, mas eu acho que eles poderiam ter tentado mais, sabe? Eu acho que o trenzinho é legal, só que eu acho que a gente merecia mais, digamos assim, né? Acho que a gente merecia algo mais do que só esse trenzinho que vem lá de longe e bate. Pá! Vai ficar por 4 dias o trenzinho lá? É bastante... Ah, tem bastante pequena lenda aqui, inclusive. Cara, é super tranquilo pegar essas 5 pequenas lendas e pegar o Atiput, viu? Super tranquilo. Você consegue isso em uma tarde, né? Só você ficar passeando pelo mapa, assim, depois e pronto. E lembrando, tá no Kickplay, né? No jogo rápido. Agora eu acho que deve estar mais rápido as filas, porque hoje de manhã eu tava tentando jogar e tava longa pra caramba. Todo mundo, inclusive, veio comentar pra mim que tava longa demais as filas mesmo. Mas agora eu acho que deve estar mais tranquilo porque deve ter mais gente querendo ver, né? E esse modo de jogo não vai ficar tanto tempo assim. Ele vai ficar só essa semana. Se for pensar no tempo que a Riot colocou ali pra estar disponível, né? E a diferença vai ser basicamente esse creepypasta do trem que vai ficar lá e ele aparece ocasionalmente pra você brincar, né? Bateu bem na parede. Vai ter batido nos zigs, né? Vai dar um... não satisfatório, né? Legal. Ficou bem bonito o trem até. Tem uns efeitos aqui que, por exemplo, da fumaça do trem. A Riot se esforçou pra fazer esse trem. Os caras, eles fizeram um bagulho legal assim, sabe? Uma pena que poderia ter sido um negócio mais elaborado, né? Poderia ter feito um bagulho mais complexo. E a gente já tá em um quarto do mês, né? Um quarto mês não. Um quarto do ano. Não, a gente já mais de um quarto, né? Um terço do ano, clã. A gente já tá. A gente tá em um terço do ano. E até agora a gente ainda não viu a Riot entregar as coisas que ela prometeu. A Riot prometeu dois modos de jogo diferenciados esse ano pra gente. E por mais que esse modo do primeiro de abril seja diferenciado, não é, tipo, um grande modo. Eu acho que a Riot deve entregar essas coisas mais pro final do ano mesmo, né? Que é quando movimenta mais o League of Legends. Lá pro meio do ano, a gente vai... Daqui dois meses, né? A gente vai ter um modo de jogo de meio de ano que é diferente do que a gente costuma ver. Porque eles estão prometendo que vai ser algo diferente. Depois disso, a gente vai ter o Mundial de League of Legends que provavelmente vai ter algum evento especial. Talvez traga o Earth que nem sempre. E aí depois a gente vai ter o final de ano com Arcane 2. E Arcane 2 também provavelmente vai ter um modo de jogo. Porque a Riot já disse que vai ter temáticas de Arcane nos mapas do LoL. E uma dessas temáticas eu acho que seria a Ponte do Arã. Então eu acho que o mais certo pra Riot fazer é fazer uma Ponte do Arã que seja temática de Arcane, né? Eu acho que isso todo mundo já deve estar esperando o que vai acontecer. Então eu acho que a Riot não deve vacilar nesse aspecto, né? Mas enfim. Não posso dizer que eu não esperava mais. Esperava, mas fazer o que, né? É o que a gente tem pra hoje. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Tchau.